Puta merda, o microfone tá ruim mesmo Tá tipo muito ruim, tá abafado Puta que pariu, velho Eu passei a tarde inteira tentando configurar isso daqui Tá muito ruim Sério? Que tristeza, velho Ó, eu vou tentar arrumar Pra vocês me dizem se melhora 3, 2, 1, melhorou um pouco Melhorou nada, já ajudou Tá ouvível Configuração do micro do Windows deve estar com efeito Sério? E agora, tá melhor? Tá abafado? Tá ouvível? Melhorou, acho que não mudou nada O áudio tá só chorando Cara, é a única coisa, vocês não sabem Vocês conseguem me ouvir? Tipo assim, eu consigo contar a história do negócio? Ou tá horrível? Tipo assim, nem ouvir eu contando tá bom Melhorou um pouco? Tá ouvível? Já ajudou? Ok, tá meio abafado Esse é o problema, é porque eu sinceramente Se eu falar mais perto melhor Porque o problema, o que eu acho que tá acontecendo É que esse lugar aqui, ele dá muito eco E eu acho que meu microfone tá se esforçando Pra não dar eco, então ele tá jogando Tipo assim, quando eu falei agora que eu mexi na configuração Na verdade, eu só voltei a padrão Tá ligado? Não vai chegar nem perto De quando De como tá no meu estúdio em casa Tá ligado? Eu realmente acho que pode ser alguma coisa do próprio Windows Tá ligado? Mas eu não sei Eu não sei E se eu falo assim, melhora? Tipo assim, se eu grudo em minha boca Tá fora de casa? Eu tô claramente dentro de casa, né? Se eu tivesse fora de casa, vocês estariam vendo mato Talvez água Árvores Monstros Já que tá de noite Pode vir monstro agora Então claramente sou dentro de casa Mas Ah, tão jogando demais? Dá pra ouvir tranquilo? Então beleza Dani, obrigado pelo Prime Mas realmente, não vai estar nem perto do que é normal Quando eu tô no meu estúdio, tá ligado? Deixa eu me ouvir Porque eu tô a tarde inteira Não tô a tarde inteira, vai Na verdade, eu tô a tarde inteira assim Eu trouxe esse braço de microfone aqui Porque eu vou passar a semana inteira aqui na praia Eu trouxe esse braço de microfone Mas eu esqueci o suporte de encaixar ele na mesa Então fodeu Tipo, eu não tinha como usar Porque não tem como colocar esse braço Então eu saí Eu vou contar a história pra vocês, tá? Eu saí Fui numa loja de construção aqui Comprei uma furadeira Nunca comprei uma furadeira na minha vida inteira Eu nunca usei uma furadeira de verdade Eu só usei aquelas menorzinhas, sabe? Pra madeira, assim Menorzinha Mas aí eu comprei uma boa pra deixar aqui na casa Já que não tinha nenhuma Vim pra casa Tirei tudo da caixa Bonitinho e tal Ok, esqueci de comprar a broca Entra eu no carro Vou lá na loja de novo Oi moço, esqueci de comprar a broca Aí ele me vendeu três brocas Porque eu não sabia exatamente o tamanho Mas aí eu comprei uma pequena Uma média e uma grande Certo? Vim pra casa Fui encaixar a broca na furadeira E não consegui Não consegui furar Não consegui encaixar a broca na furadeira Aí eu olhei a caixa E a caixa A caixa na ponta Na boquinha da furadeira Tinha um biquinho Fazia assim, ó Que era onde eu imaginei assim Ah, ok A broca deve entrar aqui Aí beleza Não tava com esse biquinho Coloquei a furadeira na caixa Voltei pra loja de construção Pela terceira vez Falei Oi moço Faltou uma peça na furadeira Ela assim Faltou uma peça? Assim é Faltou um negócio pra colocar a broca Ele Pra colocar a broca? Eu assim É, tipo um biquinho Ele Um biquinho Aí eu Tá, ok Eu trouxe ela aqui Deixa eu pegar Aí levei a caixa Com o negócio Eu tô pegando Pokémon aqui, ó Mostrei pra ele a caixa Falei Moço, aqui tem ó Tem um biquinho aqui Não tem esse biquinho na furadeira Aí ele assim Ah, deixa eu te mostrar Ele tirou a furadeira da caixa Girou um negócio na ponta Na boca da furadeira E aí o biquinho apareceu Assim Ah Aí ele me ensinou a colocar a broca E apertar E tudo certo Ok Cheguei em casa Tirei tudo da caixa Certo Arrumei tudo direitinho Nossa, me deu até calor Peraí Tirei tudo direitinho Coloquei a furadeira na tomada E aí fui colocar a broca Aí eu pensei assim Não é uma boa ideia Eu fazer isso com a furadeira Ligada na tomada Vai que Eu aperto sem querer Na furadeira Pra ela E eu morra Então pensei assim Ok, vou tirar da tomada Tirei da tomada Coloquei tudo direitinho Encaixei E comecei a furar a mesa No que eu furei a mesa Eu fiz tanto barulho Eu esqueci que furadeira Fazia tanto barulho Mas eu fiz tanto barulho Que eu fiquei com vergonha De tanto barulho Que eu tava fazendo Eu senti meu rosto Ficar vermelho Tipo assim Meu Deus do céu Que tanto barulho Só que eu tô sozinho aqui Não tem ninguém aqui Não tem ninguém pra me incomodar aqui Não tem ninguém pra eu incomodar aqui Então, beleza E aí fiz um buraco Mas foi um buraco Tão lindo Tão incrível Que meu Deus do céu Eu fiquei tão orgulhoso Do meu buraco Que vocês não tem noção E encaixou direitinho O braço do microfone E agora eu posso usar, entendeu? Então é isso Eu consegui encaixar Só que agora temos outro problema O meu microfone Não está funcionando direito Tanto que vocês estão ouvindo Meio abafado, tá ligado? Tirou foto do buraco pra gente? Eu não tirei foto do buraco pra vocês Mas eu gravei um vídeo Pra mandar pro Léo E aí ele Parabéns, amor Arrasou E realmente eu me senti assim Eu me senti MacGyver Como diziam os mais antigos Deixa eu voltar a musiquinha aqui Porque eu ia me ouvir Deixa eu me ouvir Eu vou colocar na live aqui Deixa eu voltar a musiquinha aqui Porque eu ia me ouvir Deixa eu me ouvir Eu vou colocar na live aqui Deixa eu voltar a musiquinha aqui Porque eu ia me ouvir Deixa eu me ouvir Como que eu tiro o abafado 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 Alguém sabe qual configuração Que eu mexo aqui pra tirar o abafado? Na GoXLR Na GoXLR Na GoXLR Na GoXLR Na GoXLR Sério, vou parar Na GoXLR Sem zoeira nenhuma Eu não sei como tirar esse abafado, cara Eu preciso de ajuda Preciso de ajuda Eu já copiei uma configuração inteira do YouTube E não sai Não era pra tá assim, tá ligado? Não era pra tá assim é o fone de ouvido. Aliás, o headset também é um problema, porque o fio o fio, o P2 tá conectado na minha GoXLR de um jeito que não tá muito dentro e nem muito fora, sabe? Quando você tá tímido Enfim, porque se eu enfiar tudo, o som não sai direito no meu fone de ouvido e se eu tirar, obviamente, não vai funcionar, tá ligado? Mas eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer eu realmente preciso de ajuda, eu não sei. Mas pelo menos, dá pra me ouvir se der pra me ouvir, deu pra me ouvir se o áudio tá de centavos pelo menos tem áudio, vamos pensar pelo lado positivo porque assim, ó, eu vou passar a semana inteira aqui, eu tenho que gravar vídeo eu tenho que fazer live, eu não tenho que fazer live, mas eu quero fazer live. Gravar vídeo eu preciso, porque olha gastei muito naquela viagem que eu fiz com o Léo